Faz o sucesso que é o estouro menino É o vaqueiro na pisadinha hein Chega, vem, vai, vai, vai Isso é Fabrício Vaqueiro menino Eu era playboy na cidade, curtia balada, piscina, tomava, chanou Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do bom Então com esse vaquejado eu comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora só anda comigo querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Encosta a rabeta nesse vaqueiro novinha Vem, vai, vem, vai Cuida menino Eu era playboy na cidade, curtia balada, piscina, tomava, chanou Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do bom Então com esse vaquejado eu comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora só anda comigo querendo empinar a rabeta no meu alazão Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, se mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Isso é Fabrício Vaqueiro, menino Repertório mais atualizado Sou papai